Imagens que circularam pelas redes sociais mostram uma fuga desesperada de um jovem rapaz através de muros e telhados de residências diversas na Avenida Guaíra, na cidade de Barretos. Sendo observado ainda que diversas pessoas correm atrás dele, acreditando-se que para tentar detê-lo. Pelos conteúdos dos áudios durante as gravações, alguém afirma que o rapaz teria tentado praticar furtos em residências e estabelecimentos comerciais próximos, inclusive em um salão de cabeleireiro, e acabou sendo encurralado pelos perseguidores e então subiu nesta casa, onde tentava-se se desculpar com quem estava em seu encalço. O fato chamou a atenção de todos que passavam pela Avenida Guaíra, tendo a situação se acalmado com a chegada da polícia militar, que teria mantido contato com o jovem e o convencido a descer do telhado da casa, sendo também evitada qualquer situação de violência física. Ao final, não foi revelada a identidade do rapaz e se ele efetivamente conseguiu furtar alguma coisa, dando mostras de que, apesar do aperto que passou, não houve quem o alcançasse durante a fuga, ficando para ele a lição de que reflita melhor sobre suas intenções, quando achar que as mesmas não correm o risco de acabar mal.